Oi, pessoal! Tamo com a boca nas orelhas, porque nós vamos numa festa fantasia! Êêê! Que top, né? Assim, ó, nós vamos mostrar as fantasias que nós vamos usar, mas a nossa festa fantasia é só de oito pessoas, é só nós quatro aqui e os quatro lá da casa da Vanessa. A Vanessa é o marido, a Milene é a Eduarda, e aqui é a Karine, o André e o Calu, só. Mas a gente é feliz desse jeito, a Vanessa não vai fazer uma festa grande pra Duda, né, de aniversário, porque não dá pra estar fazendo festa todo ano, né? Mas a gente não pode deixar passar em branco, então a gente resolveu fazer, a gente vai lá, a Vanessa convidou, todo ano a gente vai, né? Mesmo que ela não convide, a gente vai igual. A gente faz a festa igual. Mas, assim, a gente resolveu fazer diferente. Vamos se fantasiar. Cada um vai botar uma fantasia pra fazer uma coisa mais alegre, diferente, né? Porque a gente precisa mesmo é ser feliz, né? E a Duda não sabe, né? São os nove aninhos dela, e ela não sabe que vai ter uma festinha bem alegre, bem festinha mesmo, né? Ela tá achando que a gente só vai lá por ir, né? Por causa do aniversário dela, mas não. E o André, então, vai usar, ele vai se vestir de pirata, ele vai usar uma camisa preta, calça preta, a bandana e um tapa-olho, é lógico, né? Então, o André vai de pirata. Pra Milene, a Milene também não sabe que ela vai se fantasiar. Pra Milene, eu fiz a capa do Harry Potter, e da sua turma, porque a Milene é doidinha, ela não perde um filme, as séries, livros, ela tá sempre ligada, né? Não perde nada, que se tratando de Harry Potter, a Milene tá, né, ligada. Então, eu fiz uma capa pra ela, de Harry Potter, bem como eles usam, bem estilosos aí, né? Como eles gostam de usar. A Karine fez um óculos estiloso, ela comprou um óculos e deu uma estilosada nele, assim, ó, deixou ele bem, bem Harry Potter mesmo, né? A Eduarda, nós preparamos uma fantasia de fininho, porque a Eduarda vai fazer seus nove anos, ela ainda tá na fase de, dos contos de fada ainda, adora fadinha, enfim. Então, pra ela, a gente comprou uma asinha, que fazer em casa é muito difícil, né? Essa asinha tem a varinha mágica junto, tem a tiarinha, e a saia eu fiz em casa. Então, peguei dois tons de cetim que eu tinha em casa, porque casa de costureira é assim, né? Eu não sei, às vezes eu me desfaço de um monte de coisa, eu jogo fora, mas toda vez que... Eu tava falando pra Karine hoje de manhã, toda vez que eu preciso de alguma coisa, aparece, eu sempre tenho, eu começo a mexer nas minhas caixas, eu encontro sempre, né? Isso é bom, parece mágico, isso morando no interior, né, gente? Então, a gente comprou, sim, pra Vanessa e pro Márcio, um chapéu mexicano pra cada um, sabe? Mas não os grandão, miniatura. E eles não sabem que eles vão se fantasiar também. Ah, e a Vanessa e o Márcio, a gente não fez uma fantasia toda estilizada pra eles, porque a gente não sabe se eles iam querer, porque eles são um pouquinho mais sérios. Mas as crianças, a gente sabe que entram nessa, mas eles entram também, né? Só que eu não fiz, assim, calça, camisa, essas coisas tudo, sabe? Então, e se eles quiserem, eu sei que eles têm algumas fantasias em casa também, né? E eles podem pegar lá na hora, né? E aqui, pra mim, então, eu fiz uma roupa de palhaço, porque eu também não tinha tecidos grandes em casa, eu tinha meio metro de cada cor, daí eu fiz no inverso do tecido, então eu botei amarelo na frente e laranja atrás, azul na frente, pink e atrás, daí eu fiz aqui um babado aqui em cima do pé, e os bolsos também, cada um de uma cor, e colei pra fazer tipo botão, então eu colei bolinhas de EVA. E um nariz de palhaço não pode faltar, né? A pessoa é bem palhaça mesmo. E um chapéu. Olha, já fui numa festa de... Ah, tá, eu já fui numa festa caracterizada de... Como é que era mesmo? A Carinha fez assim pra me parar de falar, pra ela me lembrar. Charlie Chaplin. Mas é porque que ela lembrou? Porque ela tinha cinco anos na época, e eu vesti ela do gurizinho do Charlie Chaplin, com aquele macacão fez, sabe? De brim. Mas ela tava bem lenta, tava bem bonita, né? Daí aqui o pai, o Calu, vai de escoteiro. Camiseta dele, a calça que o André foi no quartel. O chapéu do André. E a Carinha vai de Minion. Ela tem um tênis amarelo, que ela usa na academia. E a calça jeans, então eu fiz só um suspensório pra ela aqui nessa calça jeans. Uma blusinha amarela e, claro, que não podia. Ela não podia deixar de encontrar um óculos, né? Como ela não vai se vestir depois, eu vou botar esse óculos pra vocês verem como é que é. Desse jeito. Eu sei que ela não vai querer aparecer, mas vocês imaginam como é que vai ficar a Carinha, né? Minion. Então, depois, na hora de se vestir, talvez a gente grave um pouquinho mostrando. Porque a festinha lá não dá pra mostrar, porque a gente não mostra as crianças no canal ainda, né? Quem sabe um dia a gente consegue, mas por enquanto a gente ainda tem um pouquinho de medo da exposição. Daí, pra enfeitar lá, que a Vanessa não sabe também, é surpresa até pra Vanessa. A gente comprou um balãozinho número 9. Ela nunca teve esses balões assim, douradinhos, sabe? Como a gente fala. Número 9. E é 3 reais, é baratinho, a gente comprou bem baratinho. Aí a gente comprou um balão, que isso aqui nunca... Meus filhos faziam aniversário e nunca fiz festa também. Só entre nós, só entre família, assim. E eu nunca deixava faltar o balão gigante no meio da festa. Pelo amor de Deus, não deixe nos comentários. Vocês eram assim também? Criaram seus filhos desse jeito também? Com aquele balão enorme no meio? Hoje em dia é tudo muito chique, muito luxo, né? Mas a brincadeira, a essência mesmo, parece que está se perdendo, né? Então, nós queremos hoje fazer isso. Resgatar. Então, a gente comprou um balão desses e nós vamos encher de aquilo tudo que não tem nada a ver. Que nem a Karine disse, mãe, aquele monte de coisa que não tem nada a ver. É verdade. Ó, língua de sogra. Um... Dois oculinhos. Esses oculinhos colocam ali, daí esse canudinho vai lá dentro do canudinho de refrigerante ou suco, o que for, né? E dá pra tomar, assim, desse jeito. Meu Deus, o que que nós vivemos? Aí aqui, pra infernizar a vida dos pais, um zapito, né? Um monte de reloginho nada a ver. Isso aqui é um negocinho que acende a luz, né, Karine? Acende a luz? Como é que ele acende a luz? Ah, ele acende! Que legal! É um colarzinho. Meu, o chapéu agora não para mais. Um monte de pulseirinha que a Duda vai amar, porque ela é bem perua. A Duda vai amar. Ela adora essas coisas. Ela gosta de estar sempre enfeitada, né? E aqui, como não podia faltar, um monte de guloseimas, né? A gente comprou uns bis, umas balinhas, uns pirulitos, assim, pra botar dentro do balão. E uma caixinha de bombom. Mas é claro que isso vai pesar demais. Nós não vamos poder botar tudo, né? Mas é que a gente pensa na gente também. É claro que a turma grande vai estar toda debaixo desse balão também. É lógico, né? Meu chapéu! Eu acho que essa festinha vai render. Gente, o que eu queria mostrar um pouquinho... Eu gostaria de estar mostrando nós lá com as crianças, mas não dá. Mas, assim, no aniversário ideal do ano passado, é do ano retrasado, foi? Eu mostrei como que a gente fez também em casa. A gente fez... A pandemia tava chegando, né? Tava todo mundo que não podia se encostar um no outro, né? E a gente preparou em casa a palavra parabéns ou feliz aniversário, nem lembro mais. A gente colocou na grade da casa deles. A gente fez os cupcakes pequenininhos. Colocamos uma velhinha dentro, simbolizando o bolo. Entregamos através da grade pra ela. Então, foi muito legal. A gente também fez uma festinha pra ela lá, mas no lado de fora, sabe? Nós na rua e eles ali no gramado. O que eu queria dizer é assim, ó... A gente tá apertado, não tem como fazer uma festa grande, luxo, nem nada. Não precisa. O importante é a gente tá perto, dar umas risadas, sentar no chão, brincar com as crianças. Se rolar na grama, se tiver um dia bom, se não tem, vai na sala mesmo, né? Se atirar no chão e brincar, é isso. E dentro dos presentinhos dela, tem até um jogo do mico. Pra nós brincar, porque é lógico que nós vamos brincar hoje de tarde, né? Então, assim, é desse jeito que é a nossa família, nosso dia a dia é assim, desse jeito. Sem grandes coisas, grandes comemorações, festas e maravilhas. Não, é tudo assim, muito simples, muito dia a dia, muito nós mesmos. A gente é desse jeito aí. E daqui a pouco eu vou... Eu vou parecer de palhaço, então. Pronto! Tá todo mundo caracterizado. Todo mundo caracterizado. E eu tô falando que tem um pato lá. Pareço um pato, ó. Porque esse negócio, gente, eu tiro o chapéu pra quem faz, quem trabalha como palhaço direto. Porque esse negócio aperta, fica fazendo assim, ó. A gente tem que falar assim, desse jeito. E eu gravo filme de cinema, eu sou o quê? Pirataria. Isso aí. Eu sou da pirataria. E tu é o quê? Soldado da Amazônia. Bora pra festa, então. Bora curtir, deixa aí nos comentários quem já fez esse tipo de coisa, né? Festinha surpresa, quem já pagou o mico, quem já fez isso pelos netos, pelos sobrinhos, pelos afilhados. A gente tá seguindo fazendo isso, né? É um micão, mas é. O balão já tá pronto ali, ó, com as surpresinhas do... Como é que a Karine fala? Nada a ver. E bora lá. Pessoal, esse é o vídeo. Hoje a gente tá gravando sábado, vai entrar segunda-feira. Um grande abraço a todos e até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Feito, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.